Todo o vale será cheio, e todo o monte será arrasado. Os paus caminhos se endireitarão, e todo o homem verá o Salvador enviado por Deus. Raça de vínculo, moraço! Que a maior atitude vai falar hoje sobre Paixão de Cristo, mostrando ensaios e bastidores, no Hotel Serrano, Juiz de Vora, Minas Gerais. Espero que vocês gostem! Música Vamos fazer um tipo de grande. Uma despauna surpresa. Descubra, descoxijo. A Avençou a grande spare. Um evento especial, alguns pessoas que vão começar a ir, a rosa. A nossa atitude está com o ator e o diretor, Ander Perigati. Boa noite, Andre. Boa noite. Antes, ele está dirigindo a montagem Paixão de Cristo, que estreia breve aqui, Juiz de Fora. Bom, Luiz, conta aí pra gente como é que foi essa ideia dessa montagem de Paixão de Cristo, que é uma montagem grandiosa que ele fazia aí, né? É, foi o convite do Roderio, né, que é o produtor. Ele já tinha participado da Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém, em Pernambuco, e gostava muito, queria trazer isso pra Juiz de Fora. Aí, através do Padre Canterley, que é o coordenador do projeto, e já me conheci, o André me convidou pra fazer algo nesses moldes aqui, no bairro do Elispetel, onde tem um campo de futebol, e a gente vai construir ali três palcos, onde a plateia vai assistir a peça de forma itinerante, vai andando de um palco pro outro. Também faz, escreveu, né, você também fez a adaptação também, você fez? É, eu fiz, eu li lá os quatro evangelhos e fiz a adaptação pro nosso texto, né, resumidamente, as cenas principais da Paixão de Cristo, foi o que fiz. Bom, então, é, dia 30, dia 1º. 30 de abril, não, 30 de março, 1º de abril, sexta-feira santa, domingo de páscoa, 19 e 30, é isso? 19 e 30, lá no campo da Grandes Betel. Passa pra vocês, tá? Agora, play out. O pessoal tem que utilizar bem aqui a parte da... O canal de atitude tá com o ator Rogério Freix, né, que vai fazer Paixão de Cristo, faz o pessoal de Apóstolo Pedro, né, senhor? Apóstolo Pedro. A montagem, que a ideia é emocionar, né, senhor? É emocionar, é um evento de grande culto para a cidade de fora, que é uma cidade carente, tá, de eventos. Eu acho que aqui... É a primeira montagem de Cristo, não sei, aqui na Póstolo Pedro, desse porte, né? É, eu digo que, eu posso até até meio enganar, mas eu acho que a primeira montagem é em Minas. Olha aí, de Minas, de repente, tá tendo uma função... Desse porte, porque tem em média 140 atores entre figuração e atores principais. no qual você faz parte, fazendo o Arras, e quero agradecer a sua presença aqui, agradecer também, a gente tá podendo explorar um pouco mais da Paixão de Cristo. Aqui já tá o grupo Nova Betel, que vai ser lá, é... no campo do... da... É, acordando para a paróquia, né? É, mas a gente pode ver que daí a gente vai entrevistar, chegou a gente pode ver, né? O pai tem? O Thaís chegou aí também. Ótimo, tô fechado. 3 mil pessoas. E se fala um pouco, o que você posta, o Bíblia, como é que é aí? É um posto importante, né? Sem dar spoiler para aquele que vai assistir, lógico, né? É, o Pedro é o seguinte, ele pontua. Tem uma frase que eu falo, vem comigo, então vem comigo para a Paixão de Cristo. E as coisas da galera aí, né? Galera, foi a apresentação. Dia 36ª, depois do domingo, 6ª Feira da Paixão, às 19h30, na Granja de Betel, e vai ser encenado Paixão de Cristo, a primeira em Minas Gerais, aqui, que eu digo, nesse porte, nesse porte. Imagina, Luciana, são três palcos. É, a expectativa é três palcos, vem mais de mil pessoas. Vem com futebol, vem com aquele que conhece. É mais de mil, imagina, 3 mil. Olha, é 3 mil pessoas. Vem com 3 mil. 3 mil pessoas, uma cesta e 3 mil. Olha, é 3 mil, uma cesta do mesmo. E vamos falar, Cabo, o que é sobre essa união, como é que a gente está vivendo, essa política que a gente está vivendo, assim, no mundo, é muito comum. A violência é muito importante. Então, paz e mais... Quando eu faço assim, assim, de tudo, união. É a união da família. Não só quando eu falo família, independe, tá? Pode ser a família... O que mais motivo é teatro, a grega. A grega. A grega, o teatro, a grega. O teatro, o único, o de frutos. É carinho, o único. Paixão de terra. Eu conto com vocês, vocês que moram na cidade, são convicientes, vocês que vão ser bons. Vocês de fora aqui, região, estão muito bem dirigidos, produzidos. Ô, Délio, faz favor, fala aqui pra gente. Fica bem. Eu estou aqui, é o Délio, que mais uma vez, não vai estar no Rio. Mas, ó, convidamos todo mundo, não só de Rio de Fora, do Rio de Janeiro, com esse nosso amigo, que está fazendo parte de aí, e toda a região aqui de adjacência de Rio de Fora, de Minas Gerais, está sendo convidada. Eu sou o que, porque a ideia foi, eu acho que o primeiro evento já é sucesso, porque a gente tem que estar no sucesso. Agora, de repente a gente vai aprimorar, tem novas ideias também. A gente não pode falar que agora, pode, é uma surpresa. É uma surpresa. Todo vale será cheio, e todo monte será arrasado. Os maus caminhos se engireitarão, e todo homem verá o salvador enviado por Deus. Raça de víboras! Quem nos preveniu da ira que os ameaça? Produzam frutos dignos de penitência, e não digam por aí que vocês quebram por pai. porque eu declaro que Todo-Poderoso é Deus para fazer destas letras se o João Filho já sabe. O machado já está diante de vós, e toda árvore que não pegou os frutos será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer então? Porque tem duas festas. Deus doente a vaga! E aí vocês quejam fazer a extensão de volta. A luz da... O Lu, a Lu ensina a Lua! A Lu é direto a Lua! É a Lu, a Lu ensina a dar um... Puxa aí! Aí outra coisa, não tenta ficar muito assim... É uma feita! 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 Um encostado no ombro de repente... É uma feita! Faz uma peça mais assim ó... Para a caminha dela... Você está assim... Tá bom? Aí você está fechada... Então é mais aqui... E na hora que você ajoelhar... Para o batismo... E a gente ajoelhar aqui... Você vai... Aqui... Tá? E aí o bem de batismo... Você vai estar de frente para... Para as pessoas... Ninguém está lá não te viu... Beleza? Então vamos lá! Mais frente e a prece... É isso mesmo, né? Então... Vamos lá! Eu sou o que deve ser batizado por ti... E tu vens a mim? Deixe assim... Porque nos convém cumprir... Tudo que está escrito... E em toda a justiça... Vamos lá! E vamos lá! Vamos lá! Imano! E aí! Este... é meu filho amado... eu coloquei... Vamos fazer de novo então, daqui pra onde que tá, daqui de novo, só pra dar. Só pra dar. Só pra dar. Só pra dar. Pode gravar. Tudo de espanto. É, você tá concordando. E, né, você tá interrogando. Ó. Também, né, pode ser admiração ou espanto. Espanto. E o, né, precisa de estar um biquinho. Aí você pode trabalhar isso. É, você tem que mostrar coisas. Pra mostrar mais possibilidade. Possibilidade a pouco. Tá. Então só na... Este é meu filho amado. Do qual coloquei toda a minha misericórdia. Ó. 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 Então, depois de um tempo, começou Jesus a pregar perto do mar da velha e meia, onde viu dois irmãos pescadores com seus barcos e redes vazias, e estavam tristes. E aí, o que você vai fazer nesse momento é que você vai abrir os palcos do carro, é legal, 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 E aí, ó, eles voltam. Senhor! Vem, me acompanhe, assim como o dia do irmão André e o João com o seu irmão Tiago. Eu vou ser meus primeiros seguidores. Estão muito longe, tipo um metro do outro, mais perto, tá? Meu Jesus, pode vir um pouco mais pra gente, irmão. Pode-se virar mais... Nesta posição é abençoado, abençoar o céu, abençoar pra cima e pros lados, tá bom? Não, 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 não. Você pode sair de sorte aí. Eu vou sair do direito e os dois saem do esquerdo. Tá, tá. Vamos lá. Então durante a falamira que você se aproxime, aproxima mais, tá, Paulo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pars! barcos e redes vazios, e estavam tristes, porque não voltam ao mar, mas ao longe soltam nossas redes para pescar, mestre, depois de trabalharmos a noite toda, não pescamos coisa alguma, porém ouvindo tua palavra, soltarei a rede. Vamos baixar as mãos. Senhor, havia tanto peixe que as redes se rompiam e encheram nossas barcas, e adiou os companheiros que apareceram para nos ajudar, vá embora, Senhor, sou o homem pecador. Eu preciso pregar perto do mar da Galileia, onde vim dois irmãos pescadores com seus barcos e redes vazios, e estavam tristes, mestre, depois de trabalharmos a noite toda, não pescamos coisa alguma, porém ouvindo tua palavra, soltarei a rede. E no dia, fica com uma alinhadinha. Então, olha, olha só, o que que rola, aí pra ele falar que ela meia de consultão. As duplas. É, então tá, é Pedro, Felipe, Zebedeu, João e seu irmão, Felipe, Bartolomeu também. Não, esse texto tá errado, porque só tem 10 aqui, são 12, e aí depois eu consertei e o Paulo falou. É, Pedro, Felipe, Zebedeu e André, seu irmão, porque André não tá aqui, João e Tiago, seu irmão, tá ali. Aí Felipe e Bartolomeu, eu tenho Bartolomeu, o Felipe não tá, Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, e Silvão e Judas, que também não tão aqui, né, nenhum dos dois. São os últimos. Os óculos aí. E aí é, essa atenção, o que Jesus tá falando aí, durante o... Quando derem esmolas, não façam trocar as comedas diante de vós, ou praticam os hipócritas nas ruas para serem trocados pelos homens. Quando derem esmolas, que não saia da tua mão esquerda, a defesa direita, e todo o horário, não façam trocar os hipócritas do tempo que gostam de orar em pé, ou nas ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, em verdade, em ungido, estes já receberam a sua recompensa. Mas, quando orarem, entrem-se em suas cozinhas, fecham a porta, olhem ao teu Deus, ao teu Pai, e seguire-me, e teu Pai, que tudo vê, lhe pagará. Mestre, como nós queremos orar? Nos ensine, por favor. Diga-me, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vem que eu venho, seja feita a tua vontade. O Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos perdedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Augusto dos homens, que nós querendo, o poder e o som nos deixem, o poder e oús de nós fazemos os nossos cairos. A CIDADE NO BRASIL 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 A COMEM ONUÉ isn't A CIDADE NO BRASIL É PRA TOBILE O DEFINц COMP 여�itive AtACAS S Alison Nos vemos Como é que é esse desafio de fazer Maria, né? Porque a mãe de Jesus é o protagonista. Pra mim é um prazer enorme. Eu tô orgulhosíssima. Ela não tem muitas falas, né? Mas ela tá ali sempre do lado do filho, acompanhando, acompanhando o desenvolvimento dele, acompanhando o sofrimento também. Então, pra mim é um... Nossa, maravilhoso. A montagem promete, né? Isso, promete. Desde que der vai ser tudo maravilhoso. Tem sete quórios palcos aí, tudo lindo. Isso. E convida então a galera aí, a gente vai divulgar. Vem, gente. Vem assistir com a gente no dia 30 de março, às 19h30, no Campo das Granjas Betel, aqui em Juiz de Fora. E dia 1º vai ter a 2ª apresentação. O Norte de Tudo tá com a atriz do Centro dos Reis, que faz a Maria Magdalena. Boa noite, Luciene. Boa noite. Bom, fala aí dessa vontade de paixão de Cristo e nesse processo importante que a Maria Magdalena, né? Que marcou. É, a minha vida já é assim, né? Dentro do teatro, sou atriz e sou diretora também. Mas pra mim é uma nova emoção, principalmente estar vivendo no papel de Magdalena, né? E eu já vivi também como Isabel, agora como Magdalena. Já fez paixão de Cristo antes? Já tinha feito. Olha que legal. Mas é um resgate, até pra mim mesmo, dentro da possibilidade de estar trazendo essa emoção pro público, né? É um encontro, é um culto ecumênico, vamos dizer assim, com o objetivo de passar essa emoção, de viver esse momento, já que o mundo inteiro tá vivendo um momento tão violento, tão agressivo. Então, chegou a hora da gente, dentro desse contexto, dessa história que faz parte da nossa concepção, a gente poder passar essa mensagem de paz, de fé, de alegria, né? Mas você já viu a montagem tão grandiosa, porque parece que vai ser a montagem aí, vários palcos, campo, futebol aí. É, tá sim, né? Vamos lá, estamos quase chegando em Nova Jerusalém, né? Mas não vamos chegar. E eu tô também realizando, fazendo alguns figurinos também, que pra mim... Ah, você também, né? A gente atriz também, né? É figurista também, que é uma dupla responsabilidade. É, então eu tô executando alguns. Cuidado do figurino numa peça... É, alguns dos figurinos, assim, com muito carinho, porque a emoção é um contexto, né? Relembrar fatos, assim, demonstrado através da representação, da fé, do figurino pro Cui... Fé e emoção nas duas, e a emoção também, é verdade. Fazer a fé que só todos os mundos, paz e emoção, né? É verdade, é um conjunto, né? Uma série de organizações, que, pra passar essa mensagem, né? E são, vem, dois apresentações únicas, né? Contem vários, a ideia de Contem, né? Todos os anos, esse ano, aí são duas apresentações. Duas apresentações, até que pra tá começando esse início, já tá... Tá muito bonito. Vocês vão gostar. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vamos lá. Amém.